Então o pequeno o que é? Cara, é tudo igual? Calma aí, né? Catacana? Mas se eu não tiver uma garrafa desse estilo, joga onde? Aí não pode. E fala que aqui no Japão não tem lixo na rua, então você tem que carregar ela pra sempre. Tcharam! Olha só, temos o que? É como se fosse um armário. Eu achei que ele ia dormir aí. Eu também ia. Eu também ia, mas é que ele... Ele ia dar assim. Que bom, que foi todo mundo com um tipo de pensamento. Para as pessoas que precisavam ir na cidade, não iam voltar pra casa. Então muitos executivos, principalmente, que saiam tarde do trabalho...